Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer uma leitura pra você. Ele ou ela vai me chamar pra conversar? Então, se você quer saber aí, tá? Se a pessoa amada vai te chamar você pra conversar, se vocês estão distantes e quer saber se ela vai te chamar pra conversar, então vamos ver aí se essa pessoa vai chamar você pra conversar, mentaliza essa pessoa. Vamos ver, lembrando que é uma leitura coletiva, tá bom? Com várias energias. Então, se o montinho 1 não bater com você, vai pro montinho 2, tá bom? Então, vamos ver aí, mentaliza essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te chamar pra conversar. Vamos ver, ele ou ela vai me chamar pra conversar? Vamos ver aí. Montinho 1, montinho 2, tá bom? Vamos ver se vocês vão ter essa conversa, se ele vai te chamar você pra conversar. Vamos lá, tá? Deixa eu tirar o montinho 2 aqui. Vamos ver aí se essa pessoa vai te chamar você pra conversar. A carta tá mostrando aqui, tá? Que essa pessoa ainda tem muita atração por você, muito amor, muito afeto por você, muito carinho. Eu vejo essa pessoa aí, é só ela que tem a solução, né? É só ela que tem a solução, porque você tá disposta aí a conversar com ela, perdoar, porque você tem sentimentos. A solução está na mão dessa pessoa, tá? Se ela vai te procurar, né? Então, no momento aqui, a carta tá mostrando que no momento ela não vai te procurar tão já. Ela pensa assim em te procurar, sim, mas não já, tá bom? Ela tá esperando aí a poeira baixar, ela colocar as ideias dela na... As ideias em ordem na cabeça, tá? E eu vejo aí essa pessoa agora, no momento, já, hoje. Ela não te procurando, tá? Mas sim, no futuro, sim. Ela, sim, pensa em te procurar, sim. Vocês vão se encontrar e vocês vão ter uma conversa, tá bom? E acertar tudo que não foi dito nessa relação aí de vocês, tá? Vão, sim, vocês vão ter essa conversa, mas não já, tá? Vai demorar um pouquinho pra vocês terem essa conversa. Mas vejo mais pra frente, sim, vocês tendo essa conversa, colocando as coisas em ordem, porque sentimento tem, tá? Da parte dele e da parte sua. Tem sentimentos, sim, tá? Sentimentos e atração ainda. Eu vejo, tá? Que essa pessoa aí vai, sim, conversar com você, mas não tão já, tá? Mas ela vai, sim, conversar com você. Vamos ver o montinho 2. Vamos ver se essa pessoa aí vai chamar você pra conversar. Eu vejo aí que vocês foram cortada, né? Cortada aí dessa pessoa, não tão se comunicando, tão com umas barreiras entre vocês dois, não tão conseguindo se ver, não tão conseguindo se encontrar, mesmo que você tenta fazer encontros, vamos supor assim, encontros, você quer encontrar essa pessoa e tenta passar no horário que essa pessoa vai passar. Você faz de propósito, né? Pra você encontrar essa pessoa, né? Só que não tá conseguindo, não é isso? Porque essa pessoa aqui colocou barreira entre vocês dois, tá? Mas eu vejo aqui, ó, que ainda vocês um pelo outro têm sentimentos, sim, tá? Você aparece ali nas cartas querendo retomar essa aliança que você tinha com essa pessoa, né? Eu vejo que sim, tá bom? Essa pessoa aí vai conversar com você, tá? Vai aí tentar se explicar o que aconteceu aí entre vocês, tá bom? Mas eu vejo aqui que por agora, por enquanto, assim, vamos supor, nesse momento não vai ter essa conversa entre vocês, né? Por enquanto, não. Essa pessoa aqui tá cortando até a volta, tá? Assim, de onde ele passava, por isso que você não tá conseguindo encontrar essa pessoa se você está fazendo de propósito pra tentar encontrar essa pessoa, por isso que você não tá conseguindo encontrar essa pessoa, tá? Porque ele colocou, assim, uma distância entre vocês, tá? Mas você aí tem a ilusão ainda de retomar essa aliança, de ter essa relação de volta, esses sentimentos de volta com ele, né? Mas eu vejo aí vocês agora afastada um do outro. Mas sim, tá? No futuro, sim, vocês têm boa chance, sim, de conversar aí, de se acertar, tá bom? Pra quem escolheu aqui o Montinho 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Não vamos esquecer de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho pra você receber as notificações. Até mais!